Salve pessoal, bom dia aí, final do feriado aí, dia 2, o dia do trabalhador já passou, vamos voltar a trabalhar, né? Estamos aí no campo largo, na casa da minha sogra, estamos vazios, não conseguimos carregar antes do feriado, então vamos descansar mais um pouquinho aí, fazer o que? Vamos ver se hoje, amanhã carrega, geralmente carrega no final de semana, e aí vamos subir pra cima aí de novo, aí pro tal do Nordeste, e aqui tá querendo meio ficar frio já, tá na hora de nós debandar, ó, calorão, vamos aqui, tá tudo tranquilo, vou dar uma pescadinha ontem, levei a neta, a dona Isabela, ensinaram a pescar, tem dois aninhos, mas, né, começar a levar logo pra prender. Aí a dona Marcia tá tudo bem, graças a Deus aí, o pé tá cicatrizando legal, a cirurgia. E eu mandar um salve aí pra galera aí, né, meu amigo Luciano lá de São Caetano do Sul aí, ó, meu amigo Patrick, ele de São José dos Pinhais aí, fez um corridão comigo ali, trabalha com o Uber ali. Um abraço aí, meu amigo Patrick aí, valeu pela corrida aí, valeu pela amizade aí, cara. Cara, gente, ó, gente legal pra caramba aí. O meu amigo Falcão Negro, é, o QRA Falcão Negro aí, lá de... de Moundaí, Santa Catarina aí, acelera o carrão aí, meu amigo, acelera. Aí o nosso amigo Leonardo aí, lá de Ceilândia, no Distrito Federal, Grande Ceilândia aí, ó, perto aí do... da Capital Federal ali. E o nosso amigo Paulo Fonseca aí, lá de Jundiaí, São Paulo aí, ó. Lá de Jandira, São Paulo, desculpa aí, trabalho no transporte escolar aí. Bom dia, meu irmão, grande abraço aí, ó, boa corrida aí com essas cargas preciosas aí, tá bom? O meu amigo Daniel Balagrin, lá de São José do Cedro, Santa Catarina. É, meu amigo Daniel, bom dia pra você aí, tudo de bom aí? Tá sempre interagindo com nós aí nos vídeos aí, ó. Legal, amigo. Meu amigo Carlos Alexandre, lá de São Paulo, Capital, Grande Amigo. O Eronildo de Andrade. Lá de Jatobá, do Pernambuco. É, Pernambuco, Grande Pernambuco, gente. Meu amigo João Ito, lá de Presidente Prudente, São Paulo. É, Prudente, eu trabalhava aí com a menina aí, uma senhora aí de rejeito de feijão aí. Tá bom, pessoal? Grande abraço, Prudente, grande cidade. E meu amigo Zé Carlinhos, lá de Poço de Calda. É, pessoal, Zé Carlinhos tem um canal também aqui no nosso aí. Aí eles sempre postam uns vídeos bacanas aí também, hein. Tá bom, Zé Carlinhos? Grande abraço, Zé Carlinhos. Tudo de bom, meu amigo, ó. Aqueles lá aí, especial pra você, meu amigo. E meu amigo Juliano Ribeiro, aqui de Campo Largo, gente. É, mandou uma mensagem aí, escreveu meu caminhão ali, perto da praça ali, do antigo hospital do Rocio aí. Não é, Juliano? Aparece uma hora aí, Juliano. Tomar um café que tiver por casa aí, apertar as munhecas aí cheio de dedo aí, beleza? Ali é a minha sogra que mora ali. Aí a gente, quando tá por aqui, a gente fica ali, né? Porque eu e a Márcia, na verdade, a gente mora dentro do cargueiro mesmo. É, a casa da gente é o Fênix, gente. Por enquanto, até poder ajeitar as coisas e ajeitar as coisas. Tá bom, pessoal? Ó, uma ótima quinta-feira aí, ó. Não esquece que, ó, aquele meu joinha é maravilhoso. Quem não é inscrito aí, acompanha a gente aí, se inscreve no canal aí. Compartilha pros amigos pra conhecer um pouco da nossa história aí, conhecer um pouco dessa historinha aí. A gente tá postando aí os vídeos do Nordeste, algumas cidades aí da viagem, as viagens que a gente faz aí. E esse videozinho aí, eu tô mostrando pra vocês aí a Serra do 90. Né? A Serra do Cafézal, conhecida pela gente como Serra do 90. Beleza, pessoal? Então é isso, gente. Um grande abraço aí, ó. Uma ótima quinta-feira. Tudo de bom. Não esquece, aquele meu joinha, que esse é o combustível do nosso canal. Beleza, pessoal? Grande abraço, tudo de bom. Bom, aí, gente. Vocês conheciam um pouquinho da Serra do Cafézal. Begou como ficou a duplicação dela aí, depois brota. Aqui a gente desce em Bagarote, 60 dias por hora. Ficou muito bacana a Serra do Cafézal aí, pessoal. Vamos curtir um pouquinho de Serra do Cafézal. Mais conhecido como Serra do 90, entre os motoristas e caminhão aí, pessoal. Essa serra aqui, gente, já foi palco de muitos acidentes, grandes acidentes aqui nessa serra. Quando ela era pista simples, já foi palco de assaltos, sabe? Essa serra aqui tem muitas histórias. Mas hoje tá aí duplicada, né? A serra melhorou bastante. E não dá mais. Aqui dava engarrafamento de horas, gente. Eu já fiquei aqui 10, 12 horas parado aqui em fila aqui. Quando dava um acidentezinho, coisa parecida. Eram horas e horas de fila aqui parado. Exposto, sendo roubado. O pessoal chegava, assaltava. Essa aqui foi uma grande melhoria que foi feita. E era algo que era muito necessário fazer. E era a duplicação dessa serra aqui. E hoje temos ela aí toda duplicadinha, toda bonitona. Ficou charmosa. Boa de andar. Ninguém mais te atrapalha. Pegava, às vezes pegava, pra descer numa pista só, pegava um caminhão bastante pesado, devagarzinho. Se não tinha o que fazer, tinha que acompanhar aí. Demorava horas e horas pra descer essa serra aqui. Era bem complicado, pessoal. Mas graças a Deus tá aí. Duplicadinha, maravilhosa. Ficou umas imagens bonitas dela. Temos uns lugares ali, tem os viadutos, o lixo muito bacana. Tem os túneis. Foi show de bola. Aí na frente, saindo aí na BR, dois Scanners dos novos. Os dois modelos novos aí do Scanner. Highline. Top de linha. E o outro, mais gabine baixo aí, não top de linha, mas... Aí... Meu caminhão tá falhando, como vocês podem estar escutando aí, isso vira um pouco o vídeo. Tão uma falhação tenebrosa, gente. Não vejo a hora de chegar logo em casa pra arrumar ele. Não tem como evitar ele vibrar por causa dessa falhação aí. Mas eu queria fazer o vídeo da serra. Sei que não vai ficar tão legal vibrando, mas... Eu acho que descendo no freio motório não vai vibrar menos até, não sei. Vale a pena ter o vídeo da serra do Catezal aí, mais conhecida como serra do 90, gente. Como eu disse antes, aqui já foi palco de muitos acidentes. Muitas pessoas perderam a vida aqui nessa serra quando era pista simples. Eu presenciei bastante coisas aqui também, sabe? Na última época eu fazia uns horários expresso de Porto Alegre pra São Paulo. Então a gente tava toda semana aqui, a gente via muita coisa aqui. Eu e meu irmão Luciano, com a Guadalhaifeira, a gente fazia uns expressos aqui, a gente via muita coisa aqui nessa serra. E a imagem é maravilhosa, pessoal. Olha, é muito bonita no meu quarto. Ela ficou lindíssima. E hoje o dia tá bonito. Tá um sol bonito. Vale a pena fazer esse vídeo. Fizeram retornos. Quer dizer, antes era tudo um lugar só. Agora fizeram educação, fizeram os retornos. Fizeram a outra parte dela. Era muito legal. Ela ficou muito maneira, gente. Radar é muito importante no lugar desse aqui. O controle de velocidade tem que ser meio constante mesmo, pra evitar acidentes graves. como ela ficou longa. Ficou trechos longos, assim, bom de rodar. Tem que ter radares pra segurar bastante. Olha a imagem, gente. Mais na frente, vamos ter a área de escape, né? Pra quem fica sem freio. O caminhão fica sem freio, ele vai descer, não vai parar, né? Ele não vai ter mais segurança de parar. Aí, aqui na frente, nós temos a área de escape. Que é uma caixa de brita. E essa caixa de brita, ela segura o caminhão, nesse escape. Aqui, adentro, aqui, nesse marco comum. Eu não sei se ela tá num bom lugar de curva, né? Porque é uma curva meio fechadinha pra fazer ela aqui. Mas ali está a caixa... Aí, ó. É essa aí, gente. Nossa, aí, vim pra vocês filmarem ela. Aí, o caminhão vem e ele fica nas brintas. Ele não passa. Se passar, ele vai dar o viaduto. E seus viadutos que fizeram, são bacanas. Ficam bulnagens bacanas aqui na serra. Serra do Cartesal, gente. Ficou bem larga, ficou espaçosa, sabe? Claro, acidentes sempre vai acontecer. Porque o próprio nome já diz acidentes. Mas, em vista do que já foi isso aqui, isso aqui hoje tá um paraíso pra descer. A gente via... Eu fazia horário na Câmara Fria, antigamente. Final de ano, quando tínhamos horário pra fazer, a preocupação sempre era a Serra do Noventa. O que eu sabia que ia chegar aqui, ia estar com problema, ia estar trancada, ia estar parada. Ficava horas e horas aqui, não tinha jeito. Agora não, agora é desse jeito. Vamos curtir um pouquinho da serra, escutar um pouquinho do fremotor, pessoal. Ficava horas e horas aqui. Ficava horas e horas aqui. É, pra vocês que amam viajar, que gostam de caminhão, esse videozinho aqui vai ser um show de bola, gente. Vai ser a Serra do Cartesal aí. Toda prontinha, toda bonitinha. Vamos adentrar um túnel. A sensação de estar na bolanha comigo, pessoal. Muito obrigado por estarem vindo de Carola comigo. Vamos conhecer um túnel aí de 760 metros. Vamos. Vamos. Tchau, tchau. A luz do fim do túnel, gente, numa imagem maravilhosa. Tchau, tchau. Vamos adentrar a mais um túnel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.